Bem-vindos ao Budagnerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados do mês de fevereiro, então fica ligado aí! No dia 5 de fevereiro vai ter o lançamento de The Occupation, para Playstation 4, Xbox One e PC. Esse é um game indie e a gente controla um jornalista no Reino Unido nos anos 80. O jogo promete ser um thriller de investigação e a gente vai ter que correr contra o tempo, porque os eventos acontecem em tempo real e as decisões que a gente toma aqui afetam a narrativa do game. E no dia 15 de fevereiro a gente tem o lançamento do Crackdown 3 para Xbox One e PC com Windows 10. Aqui a gente vai controlar um super agente que vai ter que combater o império do crime num lugar futurista. É, pelo que a gente viu aqui nos trailers de gameplay, esse game aqui vai ter muito tiro, explosão, pulo, então dá pra gente se preparar pra muita destruição aqui, né? E a notícia boa é que quem é assinante do serviço Xbox Game Pass vai ter esse game no dia do lançamento. É, nesse mesmo dia a gente tem o lançamento do Metro Exodus para Playstation 4, Xbox One e PC. E esse game vai se passar em 2036, que são mais ou menos uns 25 anos depois da guerra nuclear que destruiu a Terra. É, pelo que a gente viu aqui no gameplay, a gente vai viajar pra áreas mais distantes da Rússia agora e vai explorar novas regiões pra tentar sobreviver durante um ano inteiro, né? Pelo que a gente viu ali, o visual do game parece sensacional. Então, olha, eu tô bem curioso pra testar esse game aqui também, né? No mesmo dia a gente vai ter o lançamento de 4 Cry New Dawn pra Playstation 4, Xbox One e PC. Então aqui a gente vai ter uma Hope County destruída por bombas nucleares e a gente vai ver a reconstrução de 17 anos depois. É, o game ele promete ter algumas mecânicas diferentes com relação ao Far Cry 5. A gente, por exemplo, tem mais elementos de RPG aqui e a gente tem agora expedições, né? Que são missões em áreas mais afastadas dos Estados Unidos. Então promete ser uma experiência um pouco diferente pra galera que curtiu o Far Cry 5. No mesmo dia vai ser lançado Jump Force pra Playstation 4, Xbox One e PC. Então esse é um game pra galera do mangá e do anime. É, o game ele vai ter lutadores das franquias Dragon Ball, Naruto, Cavaleiros do Zodico, várias outras franquias aqui também. Vou dizer assim, ó, se a Bandai mandar bem aqui na jogabilidade, o game tem tudo pra fazer muito sucesso agora nesse ano. No dia 22 de fevereiro vai ser lançado o game Anthem pra Playstation 4, Xbox One e PC. E é um dos games mais aguardados do ano. É, a gente chegou a testar a primeira demo que teve e mesmo com alguns dos problemas de servidores que a gente enfrentou, já deu pra curtir bastante esse game, né? E ele é um RPG com elementos de ação e tiro e olha, ele tem todo o potencial pra ser uma das febres desse ano, né? Então vamos ter que conferir no lançamento como é que vai estar o game. E aí galera, o que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados de fevereiro que a gente separou aqui pra vocês? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês, deem um like pra dar uma força aqui pro canal do Bulldog Nerd e até a próxima! E aí E aí E aí